Ninguém vai ser melhor do que você 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 E de repente você Ninguém vai ser melhor do que você Tem? E vamos ver do que você Ninguém vai ser melhor do que você Ninguém vai ser melhor do que você Ninguém vai ser melhor do que você Então tá bom, então tá bom, então tá bom, meu querido Fica com Deus, fica com Deus, muito a luz pra você Namastê estamos chegando ao fim do nosso programa você vence, eu quero deixar um grande abraço para todos os ouvintes que estiveram presentes aqui quem quiser entra em contato whatsapp 11 96907 1510 muita luz para vocês Lux Pax, Namastê